Olha só, no Vale do Rio Doce, um homem que estava foragido da justiça, ele foi preso, isso é em Governador Valadares, né? Segundo a Polícia Militar, o homem foi até a UAI, que é a Unidade de Atendimento Integrado, que fica na Avenida Dr. Raimundo Monteiro de Resente, ali na região central da cidade, próximo ao shopping ali, né? Ele foi lá pra utilizar algum serviço, né? Durante o atendimento, foi constatado que havia um mandado de prisão em desfavor dele, né? Esse mandado estava em aberto. É, expedido pela vara de execuções penais. A princípio, o homem deve cumprir uma pena de 14 anos, 3 meses e 28 dias no regime fechado pelo crime de roubo, né? É, o homem foi encaminhado pra delegacia. Veja bem que, sempre falo isso aqui, né? Tá aberto alguma coisa no sistema? A pessoa tem que contratar um advogado pra saber, doutor, dá uma olhada pra mim, como é que tá a minha situação lá com a justiça? Ah, não, tá tudo resolvido. Vê se tem alguma coisa lá, é porque eu quero trocar minha vida normal, se a vida tá normal. Se tem algo pendente no sistema, não adianta, gente. Fica livre hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No domingo tá passando uma blitz. Aí vai cumprir tudo. Se programe, né? Pra pagar a justiça. É o que a gente espera, né? É.